Falta de prova de vulnerabilidade impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato de gestão de pagamentos online. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma empresa vendedora de ingressos eletrônicos para eventos contratou por nove meses os serviços de uma intermediadora de pagamentos online. Mas a vendedora dos ingressos ajuizou a ação de cobrança, alegando que teria sofrido 407 estornos de valores relativos a operações canceladas pelos clientes, mas que foram debitados da conta. O juízo de primeiro grau considerou falha a prestação de serviços e a intermediadora foi condenada a indenizar a autora da ação em cerca de R$ 114 mil por danos materiais. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença julgando improcedentes os pedidos da vendedora de ingressos e procedente a reconvenção apresentada pela intermediadora. No STJ, a terceira turma, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Especial. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, afirmou que o reconhecimento da condição de consumidor com base na teoria finalista exige a utilização do produto ou do serviço como destinatário final. No entanto, o STJ adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual o CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento da atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor. Porém, no caso julgado, a aplicação da teoria finalista pura não permitiria o enquadramento da recorrente como consumidora. Segundo a relatora, cabe ao adquirente do produto ou do serviço comprovar a vulnerabilidade frente ao fornecedor, caso pretenda a incidência das normas do CDC. Por fim, a magistrada destacou que alterar a conclusão da corte de origem esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, que impede o reexame de prova em Recurso Especial.